O superintendente federal substituto do Ministério da Agricultura em Mato Grosso e o auditor fiscal federal de pecuária comunicaram ao prefeito Arila Fim no início desta semana que o mapa ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento pretende instalar uma unidade técnica regional da agricultura em Sorriso. Na prática, a outra é a presença do mapa no município. Nós já nos propusemos auxiliá-los no que for preciso para que eles possam estar no município de Sorriso. Eles vêm com um braço do mapa, que é a Ultra, que é uma unidade técnica regional de agricultura. Então, isso vai abranger em torno de 50 municípios. A gente tem uma programação desde o Xingu até a Sapezal que seja abrangida por essa unidade que ficará em Sorriso. Certamente vai ser aqui na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente uma vez que nós já oferecemos o espaço físico para o mapa vamos fazer toda essa integração com eles entender o que eles precisam para nos auxiliar. Segundo o secretário de Agricultura, Marcelo Lincoln essa é uma solicitação de grande necessidade do município. Há alguns anos, Sorriso já negociava a presença do mapa na região. É uma demanda que a gente começou pelo menos três anos atrás a pedido do prefeito Oliva Fim. Também o prefeito se dedicou muito. Estivemos no IPA, no Instituto Pensarado. Estivemos no Ministério da Agricultura. Fizemos várias solicitações para que nós pudéssemos ter em Sorriso um braço do Ministério da Agricultura e Pecuária. Localizada no coração do Mato Grosso, Sorriso é a cidade brasileira com a maior produção agrícola. A expectativa é de que dentro de 60 dias a unidade do mapa seja instalada no município.